Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fishes, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre a trilogia Mestres da Maldição, da Holy Black. Essa trilogia é composta por gata branca, luva vermelha e alma negra. Se você gosta de livros com bastante mistério, aquele suspensezinho policial, com fantasia, um mundo assim meio distópico, apesar de parecer com o nosso mundo ser um mundo meio paralelo, então já fica no vídeo, já clica ali embaixo também em gostei pra ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. Também clica ali embaixo em inscrever-se pra você poder se inscrever aqui no canal. Clica também no sininho pra ativar as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. E eu tô conversando com vocês sempre lá nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que é arrobaluckfishes, então me siga lá, não deixe de acompanhar o canal pelas redes sociais. E só mais um aviso bem importante antes da gente começar, é que ali embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar os meus links da Amazon, os links pra vocês comprarem essa trilogia se vocês tiverem interesse em comprar algum dos livros, ou os três, e também o meu link geral da Amazon, onde você pode comprar qualquer coisa por esse link. Você não paga nada a mais comprando pelo meu link da Amazon, e você ajuda o canal porque o canal vai ganhar uma pequena comissão. Então essa é uma forma de você patrocinar o meu trabalho já fazendo as suas compras como você já faria. Nesse momento de pandemia que tá bem difícil pra todo mundo, desempregado aqui, então quero sentar vinho de cada comprinha que vocês fazem, me ajuda muito. E claro, sempre quero agradecer muito, muito a todo mundo que compra pelo meu link, vocês são demais, estão me ajudando demais. Com esse apoio de vocês eu também consigo comprar livros novos e trazer coisas novas aqui pro canal. Então bora falar dessa trilogia depois da vinheta. Eu acredito que todo mundo que me acompanha aqui no canal sabe que a Holly Black é a minha autora favorita, e eu tinha lido há muito tempo atrás o Gata Branca, faltava eu ler o Luva Vermelha, então no mês passado eu li Luva Vermelha, que tava na minha tibiar de leitura, e já emendei com Alma Negra, que é o terceiro e último livro que fecha a trilogia. O principal dessa trilogia, Mestres da Maldição, que inicia aqui com Gata Branca, é a escrita da Holly Black, eu amo a escrita dessa autora, ela sempre tem uma pitadinha de creepy assim, e o melhor desses livros aqui, de todos os livros que eu já li dela, é que essa trilogia é muito, muito, muito rapidinha de ler, gente, é muito tranquila de ler. Fácil, fácil você ler um livro desse por dia, eles têm uma média de 350 páginas mais ou menos, e tem uma diagramação assim bem, bem confortável, apesar de ter folhas brancas. Mas então do que se trata esse universo alternativo da Holly Black, né, esse universo alternativo dos Mestres de Maldição? A gente tem aqui o nosso mundo normal, nosso mundo moderno, né, então ele é um livro YA contemporâneo, o protagonista, ele tem 16 anos, ele é um adolescente, e o mundo dele, existem pessoas que são Mestres de Maldição. Essas pessoas têm habilidades especiais, quando eles tocam em alguém, eles conseguem utilizar a habilidade que eles têm. Por isso que toda a sociedade nessa história utiliza luvas, por isso até que ele tá de luvas aqui na capa, e que o plot do segundo livro tem a ver com essa luva aqui, que é a tal luva vermelha. Existem então sete tipos de Mestres de Maldição, a gente tem Mestre de Morte, Mestre de Memória, Mestre Físico, de Sorte, de Emoções, Mestre de Sonhos, e o mais raro de todos, que é o Mestre de Transformação. E por existirem esses Mestres de Maldição, a gente tem uma sociedade que tem muita gente corrupta, muita gente golpista, tem muita máfia, tem muita coisa de gangue, de bandidos aqui nesse livro. Inclusive a família do protagonista é uma família, assim, bem complicada. Um dos irmãos dele é um Mestre de Memória, a mãe dele é uma Mestra de Emoções, então com essas habilidades eles conseguem mexer com a emoção das pessoas, conseguem mudar a memória de alguém, fazer que alguém tenha esquecido que tenha sido roubado, ou que tinha algum objeto mais precioso. Então os Mestres de Maldição são considerados muito perigosos, e por isso que toda a sociedade sempre utiliza luvas, né, porque eles têm medo de que sejam enfeitiçados por alguém. E sempre quando um Mestre de Maldição utiliza a sua maldição, ele sofre um retorno, né, que é chamado de rebote. Esse rebote acontece de formas diferentes para cada tipo de Mestre de Maldição. Por exemplo, o Mestre de Morte, que é o caso do avô do Castle, ele acaba perdendo dedos, o dedo dele fica enegrecido, assim, e ele vai perdendo os dedos e fica com um pouquinho de dedo cada vez que ele mata alguém. E toda a família do Castle é uma família de Mestres, porém o Castle não é. Então isso é muito legal, porque a gente tem um protagonista diferente, tanto por ele ter uma família muito diferente, quanto por ele também não ser poderoso, ele não tem nenhuma espécie de poder. Então tudo que ele queria era poder acompanhar a família dele, nos crimes, nos golpes. Só que ele também tem a memória bem afetada pelo irmão dele, que é o Mestre de Memória, e ele não lembra muitas coisas que aconteceram no passado dele, ele só sabe que ele matou a melhor amiga dele, ele não sabe como, não sabe o que aconteceu. E também a gente tem, dentro do plot da história, um mistério envolvendo uma gata branca, que é essa gata branca aqui da capa do livro. E paralelo a isso, a gente tem a vida do Castle como um adolescente na escola, numa escola particular que ele estuda. E o mais louco de ler isso daqui, é você sentir que os personagens são realmente muito diferentes do que a gente tá acostumado, não são personagens que você fica torcendo por eles, pra que as coisas deem certo pra eles, sabe? Então isso é muito doido, porque você não sabe se você vai ter empatia suficiente por eles até o final do livro, se você vai realmente gostar daquilo, mas o mundo é muito interessante, muito cativante, que tem um monte de mistério o tempo inteiro, junto nessa distopia, né? Nesse universo paralelo. A Holly Black escreve muito, muito bem, como eu falei, a escrita dela, que tá muito, muito fluida, é quase tão fluida como a escrita da Kiera Cass, lá em A Seleção, só que uma escrita boa, assim. Não que a escrita da Kiera Cass seja ruim, não tô querendo divulgar a Kiera Cass, nem querer comparar a Holly Black com ela, mas a escrita da Holly Black é muito boa, mesmo assim, ela ainda consegue ser descritiva e os livros serem bem rápidos e bem fáceis e tranquilos de ler. Depois, aqui no segundo livro, no Luva Vermelha, a gente tem um outro plot relacionado ainda às questões do primeiro, algumas questões são resolvidas, questões do passado do Cass, então ele descobre que muita gente ali tava enganando ele, e ele descobre uma coisa fenomenal sobre si próprio, que é uma coisa maravilhosa. E aí a gente tem uma morte aqui e ninguém sabe quem que matou, a suspeita é essa mulher aqui da capa, que vestia uma luva vermelha, e a gente tem uma busca desenfreada, um mistério que vai durante todo o livro, eles vão procurando pistas e tal, cada vez se envolvendo mais com a máfia, com pessoas perigosas, com gangs, só que no meio tempo, Kessel começa a conhecer pessoas diferentes também, ele começa a se questionar dessa vida dele, se ele realmente deveria entrar pra máfia, se ele realmente deveria ser um golpista, como a mãe dele, como a família dele toda é, e ele se questiona se ele quer ser diferente disso, se ele quer ter um futuro, se ele quer ter uma vida, porque a mãe dele já foi presa algumas vezes, ele tá meio na corda bamba, por coisas que ele descobriu, que ele fez no passado, sem ele lembrar, já que, né, lembrando que o irmão dele é um mestre de memória, então o irmão dele alterou muito a memória dele, a gente tem muita treta familiar aqui, muita, muita, muita treta familiar, mas é muito, muito legal de ver. E no último livro que encerra a trilogia, a gente tem uma questão mais de politicagem colocada, mais voltada pra essa questão meio distópica, assim, onde querem liberar uma lei, que é pra categorizar, classificar, enfim, pra trazer à tona quem são os mestres de maldição, pra que todos eles façam um teste, e aí todo mundo saiba quem é mestre de maldição e quem não é. Semelhante lá a história de Guerra Civil da Marvel, que querem catalogar os heróis, saber quem é herói e quem não é, sabe que o governo quer meio que controlar isso, então aqui a gente tem isso, então tem essa questão política que é muito desenvolvida, eu gostei muito disso, porque infelizmente, comparando mais uma vez, na trilogia de A Seleção, a gente tem só uma pincelada da distopia, a gente tem só uma pincelada daquele governo, de tudo que tá acontecendo lá, com rebeldes e tal, e aqui não, aqui a gente tem um aprofundamento muito grande disso, isso chega desde os jovens, jovens que são contra, que são a favor disso, e assim gente, nessa trilogia, a gente tem coisas muito, muito, muito surpreendentes, eu me surpreendi o tempo inteiro, cada livro, você tá pensando uma coisa, e acontece coisas completamente diferentes, você pensa que o personagem é uma coisa, e ele é outra, você se surpreende tanto negativamente, quanto positivamente com os personagens, tem gente que você achava, que não era mestre de maldição, lá da escola do Castle, e é mestre de maldição, que tava enganando todo mundo o tempo inteiro, e olha, realmente uma trilogia muito legal de ler, é assim, uma das histórias mais diferentes, que eu já li, ela tem como eu falei, essa parte de fantasia, a parte de distopia, a parte de mistério, então é uma trilogia, que eu acredito que tem a capacidade, de agradar muita gente, um grande público assim, pena que ela não teve assim, muita divulgação aqui, eu sei que lá fora, ela foi até bem famosa assim, não foi o maior hype e tal, mas ela realmente foi famosa, sabe, foi uma trilogia, que vendeu bem, uma trilogia, que conseguiu fazer com que a Holy Black, ficasse ali naquele mainstream, e assim, eu gostei muito mesmo, eu gosto muito das lombadas, inclusive, desses livros, eu acho muito bonito, são umas lombadas meio diferentes, e todas as capas, tem essa coisa do preto e do vermelho, principalmente, porque trata, dessa questão de sangue, de morte, de enganação, e também da parte dark, da parte mais obscura, dos personagens, então eu acho que tudo isso, reflete bastante, na capa, e em todo o aspecto gráfico, dos livros da trilogia, resumindo então, é uma trilogia, que eu recomendo demais, se você gosta de todos, esses tipos de coisas, que tem em livros, que eu mencionei, lembrando que, se você se interessar, em comprar algum livro, dessa trilogia, o link está ali embaixo, o link da Amazon, você comprando por esse link, você me ajuda demais, então não deixe de usar meu link, tanto para comprar livros, quanto para comprar qualquer coisa, na Amazon, absolutamente qualquer coisa, que você comprar, vai me ajudar muito, 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 e se você ainda não clicou em gostei, por favor, clica ali em gostei, isso vai ajudar o YouTube, a divulgar esse vídeo, entender que você gostou desse vídeo, e transmitir ele para mais pessoas, também se inscreva aqui no canal, clicando no botão ali embaixo, inscrever-se, e ative o sininho, para receber notificações, sempre que tiver um vídeo novo, aqui no canal, e vamos continuar conversando, mantendo contato, nas minhas redes sociais, me siga lá no meu Twitter, e no meu Instagram, que é arroba luckfishers, eu sempre estou conversando com vocês por lá, conversando sobre as minhas leituras, sobre o que eu estou assistindo também, coisas boas, coisas ruins, então a gente tem um contato mais pessoal por lá, eu espero muito mesmo, que vocês tenham gostado desse vídeo, e que eu vejo vocês no próximo, tchau! 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 Tchau!